Ser digital hoje é uma ambição das empresas, mas é um processo. Como isso está acontecendo no Brasil? Olha, a gente está vendo esse processo acontecer de forma bem acelerada. Eu diria hoje que, em certa medida, todas as empresas já são digitais. A questão de ser ou não digital, no sentido mais amplo do conceito de uma empresa digital e tudo mais, acho que está muito ainda voltado ao modelo mental das pessoas e ao modelo de negócios. Mas a utilização das soluções digitais e tudo mais, bem ou mal, de alguma maneira, as empresas todas estão utilizando. Mas aqui no Brasil eu vejo uma adoção bastante grande. Acho que, do ponto de vista das lideranças das grandes empresas, diretorias, conselhos e tudo mais, todo mundo sabe que, se não entrar no mundo da transformação digital, de rever os seus modelos de negócios, e então discutir novos caminhos de abordagem aos clientes, atendimento, venda e tudo mais, vai ficar para trás. Acho que essa mentalidade já existe. Alguns estão mais acelerados, outros menos, Mas eu diria que, do ponto de vista de conscientização, no Brasil, essa consciência já existe. A questão é o timing de implementação, o fôlego financeiro, a situação que o país enfrentou nos últimos dois anos, pode ter atrapalhado um pouco esse movimento, a velocidade com que ele poderia ou deveria ter sido implantado. Mas eu vejo que o Brasil está no caminho. Nós estamos vivendo a transição da indústria chamada 3.0 para a indústria 4.0. O que é preciso fazer para o Brasil não perder o bonde? Para o Brasil não ficar de fora, de ser um dos líderes dessa transformação? Bem, aí a gente está falando de uma forma mais ampla. Acho que o Brasil, nesse momento, precisa ter, definitivamente, estabilidade política, em primeiro lugar. A estabilidade econômica já está acontecendo. Nós estamos vendo aí já os resultados. Questão de queda de juros, questão de controle da inflação, questão de controle do câmbio. Eu acho que a equipe econômica goza de uma confiança muito grande do mercado financeiro. E o que a gente precisa é ter estabilidade política. A gente não pode ter mais solavancos, como a gente teve nos últimos dois anos ou três anos que seja, e alguns muito recentes também. Então, eu acredito muito que se a gente conseguir ter essa estabilidade política, a confiança que hoje eu vejo muito mais no mercado o desejo de que tudo dê certo, do que efetivamente já ter voltado o nível de investimento, de crescimento e tal. Então, para que o Brasil não perca esse bonde, é preciso que essa confiança agora se transforme em ação. E essa ação fazendo com que as diversas indústrias voltem a acreditar, a investir, que o capital externo retorne ao país e que a gente consiga chegar num patamar, a gente vê toda vez aí nas reportagens, televisões e tal, falando muito da dificuldade, da produtividade da indústria brasileira. Se não investir, se não inovar, se não buscar tecnologia aplicada à indústria, a gente perde o bonde. Para não perder o bonde, precisa ter estabilidade para recuperar confiança, retorno do capital, investimento em inovação e tecnologia e, portanto, a gente caminhar, surfar nessa onda junto com o mundo inteiro. Quando a gente fala em digital, voltando até uma transformação digital, há uma cobrança forte em cima do gestor de tecnologia que ele precisa mudar. Mas é o ecossistema. O fornecedor também está tendo que rever os seus modelos de negócios. Como é que se avalia? Quer dizer, como é esse momento de revisão do modelo de negócio de um fornecedor de tecnologia? Bom, é um momento muito interessante porque a gente também tem que mudar os nossos modelos mentais. Isso a gente vem fazendo especificamente na HPE há algum tempo. As próprias separações que a empresa fez para buscar foco nos diversos mercados e clientes diferentes é parte disso, ou seja, toda essa transformação. E dentro de casa, a gente usa a transformação digital como o pilar da nossa estratégia. A gente discute muito também a questão da economia das ideias. Hoje tudo é muito rápido. De uma ideia a um produto disruptivo e uma empresa mega grande, o tempo hoje é curtíssimo se você considerar o período anterior. Então, investimento em pesquisa e desenvolvimento, criação de novos produtos, criação de novas ofertas de serviços, soluções, discutir com os CIOs que de fato estão, eu diria, em xeque. Porque hoje as discussões nossas também, falando do modelo de transformação nossa, hoje a gente não fala só com as áreas de tecnologia. Muitos dos nossos interlocutores hoje estão nas áreas de negócios. Área comercial, área de produtos, área de marketing, que hoje, até em função de questões de big data e tudo mais, tem muito mais influência até do que o CIO. Então, nós estamos nos transformando com as ofertas, nós estamos nos transformando com a interlocução, com o discurso, para falar com mais gente, abordar muito mais a questão de negócios daquela indústria específica, do que a tecnologia pela tecnologia. Mas eu sou adepto do seguinte, eu acho que isso é muito interessante, é muito bom, mas o CIO ainda tem um desafio grande, que chama-se continuidade operacional, segurança, performance, porque quando um ambiente fica fora do ar, toda outra agenda vai embora. Eles ainda são cobrados pela diretoria, pelo restante dos executivos, pela qualidade, pela continuidade, pela segurança e tudo mais. Então, é um desafio enorme entre manter, garantir que você tenha uma operação impecável e olhar para o futuro e como é que você continua apoiando o negócio da sua empresa naquela indústria específica. Eu acho que o CIO que conseguir combinar essas duas situações será um super CIO, ou provavelmente ele terá alguém que vai cuidar da operação para que ele tenha mais tempo de cuidar das novas tecnologias, da transformação da empresa e tudo mais. Contando conosco, contando com os fornecedores, contando com o mercado, que temos a obrigação de levar para ele quais são as novidades. E aí envolve tudo que eu já falei antes, para que ele possa, então, adotar na sua empresa. Você colocou que precisa de estabilidade política para os negócios andarem. 2017, você acredita que será um ano melhor do que foi 2016? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sou um otimista por natureza, mas sem ser ingênuo. E a gente tem visto sinais de que sim. Eu tenho participado de várias discussões, ouvido muitos analistas, muitos especialistas. Não sou um analista político, não sou especialista em política, nem quero ser, mas tenho ouvido muita gente que sabe, que entende, que analisa o cenário. Então, eu acho que, além da questão da estabilidade econômica, que a gente já vê sinais claros, a gente precisa começar a ver sinais claros também da estabilização política. Parar de ter tanto escândalo, parar de ter tanta gente envolvida com tanta coisa. Sou absolutamente a favor de todo o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, Lava Jato e tudo mais. Mas a gente precisa também fazer com que o país ande. Então, as reformas que estão em discussão são absolutamente necessárias, para que também a gente tenha a estabilidade de acreditar que as instituições estão funcionando como deveriam, as casas estão funcionando como deveriam, e que a gente pode acreditar e pode fazer as nossas casas matrizes fora do país, não só a minha, como todos os outros, entenderem que o país entrou numa rota de crescimento novamente com estabilidade. Porque só a rota de crescimento, se a gente tiver um solavanco ali na frente, muda a lei trabalhista, muda a estrutura fiscal, o que foi combinado não é cumprido, esse tipo de coisa, se resume a uma única palavra para quem está fora do país. Chama-se risco. E no risco, as pessoas normalmente têm uma posição mais cautelosa. Então, para a gente sair dessa posição mais cautelosa, esse risco precisa baixar. Eu acredito que sim, eu aposto muito que a partir do segundo semestre desse ano, as coisas devam voltar a mostrar resultados específicos. Eu costumo dizer o seguinte, tinha um chefe meu antigo, eu gosto muito dessa frase, e ele dizia o seguinte, dá para passar do afetivo para o efetivo? Então, eu acho que a gente ainda está um pouco no afetivo. Todo mundo quer, todo mundo acredita, todo mundo deseja que melhore, mas o efetivo acho que vai acontecer a partir do segundo semestre.